Música Via-me em sentido confundido e iluminado Viu o sol em luar ar quando viu você Via a tarde inteira, sexta-feira, um feriado Esperando o amor chegar e trazer você Você chegou querendo Tudo que o tempo não te deu E que levou de você sem saber que você já sou eu Agora não entendo O meu relógio, o amor, pirou Mas sei que meu coração tá batendo mais forte O que você chegou Via-me em sentido confundido e iluminado Viu o sol em luar ar quando viu você Via a tarde inteira, sexta-feira, um feriado Esperando o amor chegar e trazer você Você chegou querendo Tudo que o tempo não te deu Que levou de você sem saber que você já sou eu Agora não entendo Agora não entendo O meu relógio, o amor, tirou Mas sei que meu coração tá batendo mais forte Porque você chegou Porque você chegou Porque você chegou Você chegou querendo Tudo que o tempo não te deu Tudo que o tempo não te deu E que levou de você sem saber que você já sou eu